No Novo Testamento, pesos e moedas. Lépto, um oitavo de assarion. Quadrante, um quarto de assarion. Quarto, um dezesseis avos de denário. Denário, representado pela diária de um trabalhador. Aproximadamente quatro gramas de prata. Dracma, igual ao denário. Três vírgula seis gramas de prata. Ciclo, quatro dracmas, quatorze vírgula quatro gramas de prata. Libra de prata, cem dracmas, trezentos e sessenta gramas de prata. Talento, seis mil dracmas, vinte e um mil seiscentos gramas de prata. Libra, João capítulo doze, versículo três, trezentos e vinte e sete vírgula cinco gramas de prata. Então, a gente tem aqui uma perspectiva a partir do Novo Testamento. E aí, nisso, não sei se dá para perceber que vai variando a questão da medida de peso. Isso que a gente está dentro de um livro só, certo? Seguindo, medidas lineares. Côvodo, quarenta e cinco centímetros. Braça, um metro e oitenta. Estádio, cento e oitenta metros. Milha, mil e quarenta e oito, mil e quatrocentos e oitenta metros. Jornada de um dia de sábado, mil e oitenta metros. Então, a gente tem essas medidas aqui do Novo Testamento. Já não é assim, uma medida de todos os tempos, do Novo Testamento. Medidas de capacidade. Módulo, oitenta e sete litros. Está lá em Mateus cinco, quinze. Marcos quatro, vinte e um. E Lucas onze, trinta e três. Sátom, ou Sátom. Mateus treze, trinta e três. Lucas treze, vinte e um. Treze litros. Bato, Lucas dezesseis, seis. Trinta e três litros. Coro, Lucas dezesseis, versículo sete. Trezentos e setenta litros. Metreta, uma metreta equivalia a quarenta litros. João, capítulo dois, versículo seis. Como a gente viu as festas de Israel. Ou, perdão, a gente viu na festa de Caná da Galiléia. Certo?